Valeu! É isso aí galera, a chuva já deu um tempo, daqui a pouco o som começa a ecoar daqueles alto-falantes ali. Direto de Governador Valadares, meteorologia já confirmou, acabou a chuva, teremos sol até meia-noite, portanto pode chegar. Fernando, como é que é? É, todo mundo sabe que em Valadares a chuva não dura muito tempo mesmo, daqui a pouco vai estar calor, aproveita que estava fresquinho agora, porque a gente vai estar aqui, muito calor vai ser daquele palco, a partir das seis e meia tem música ali, Vitrossa vai estar tocando às nove e meia, a gente vai estar aqui cedo para já começar a conferir todas as atrações, muito som legal. Então é isso, está todo mundo convidado, a partir das 18h30, Conexão Vivo, Governador Valadares. Come on! Praça dos Pioneiros!